Troça de mim, faz jossa de mim Mas fica que eu cansei de ser sozinha Diz que sou degenerata, faz de mim o que quiser A dois é leve o fato de ser quem se é A dois é leve o fardo Acima dos meus eu coloco os teus Capricho, desse afago a parte é minha Não há crime ocupado É meu desejo, minha fé Submeter-me ao jogo de ser Quem se é Submeter-me de fato Eu nem vou ligar Se alguém me chamar Machista Do meu mundo eu sou Rainha A tua é desesperado Quem faz de garfo colher Negando o doce amargo de ser Quem se é Negando o doce amargo de ser A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher Amém